Tu não dá pra se botar munhão sem gás Tu não dá pra se botar munhão sem gás Bruxo Tu não dá pra se botar munhão sem gás Tu não dá pra se botar munhão sem gás Rala as truízes de criançae Mim crevo o começo para o meu cachê Já vou saber que eu sei no té Já vou saber que eu sei no té Uh, bolso cheio pra não dar nota, mas parece mesmo que anota Gata Liga se esboca, Chibu gosta fofoca Há quem prepara pra não entrar, botem guita fica parado pro checa Na rap crioulo que os negros são fracos, um tá pega tudo, um tá batuca E aqui vocês dama checa, não sei camisa tá curta e sempre pra rapica Rap crioulo, já vira atroz, rap é pra tá cantar mas sou chocota Chega a moda que estas bandas se esboca na neta e tá dando papas opo Estúdio esta cor em trazer milhões, mamãe eu rio desde que tem colhões Estúdio atrás de visualizações, intermediário só pra ficção Tá vivendo mundo de ilusão, tá esquece meu mundo que tem mandão Tá lembrando a cena escuridão, só que tá brilha, tá abrindo a mente Féu dos trofas, mas tá muito a frente, eles que tem coragem vem pra te de frente Primeiro anda a fazer sempre pra família Pra turunhas niggas que saem na cadia Só que tá brilha, tá traz alegria Tudo tá passa com o tempo de niggas Primeiro anda a fazer sempre pra família Pra turunhas niggas que saem na cadia Só que tá brilha, tá traz alegria Tudo tá passa com o tempo de niggas 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 chapa até quem toca e bruxo cobriu te põe dentro do lume e se achem de frio abri a garrafa no bíblia mais um dentro de cana ta chorando meu irmão se eu te imagino esse corpo na chão eu sou sofrimento para meu coração maminha ta anda que roço na chão puta que pariu e tudo o cachorro ele põe na boca e tem gulinhas fora depois diz o esforo então manda-lhe embora tropa que é tropa ta fazer sinota com muita catota com droga ta giro comi boca da minha mano sem espírito boca calharo tem muito risposta queres boca feira e ta falha na costa xibus e merda você manca goza queres que ta crê que eu labora com o boss xibus e merda você manca goza 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 Tudo dá pra ser com o tempo, minhas niggas Primeiro, um dá pra ser sempre pra família Pra tudo, minhas niggas que saem na cadilha Só o que dá brilha dá traz alegria Tudo dá pra ser com o tempo, minha niggas Primeiro, um dá pra ser sempre pra família